Um espetáculo de luzes, cores e animação. Foi assim a inauguração da Casa do Papai Noel no bairro São Geraldo. A tradição já dura 25 anos, mas foi aprimorada nos últimos 15. E a cada edição atrai mais visitantes e mais voluntários. Esse ano eu tive muita ajuda de muitos empresários, pessoas que eu não conhecia, que me bateram na porta da minha casa, me doaram alguns presentes. Então assim, eu acho que cada ano que passa, a gente cresce mais. A casa, preparada para receber moradores nos finais de ano, virou a única referência na cidade, depois que a tradicional Casa do Papai Noel da ACIPA foi extinta por falta de local para instalação. E aqui é um trabalho particular do Marcos Procópio, que realiza há muitos anos essa casa, aqui no bairro São Geraldo, um bairro de uma comunidade muito rica em calor humano. E a gente se sente muito feliz de estar podendo apoiar com a doação de brinquedos, nessa noite festiva da Casa do Papai Noel, que está prestigiando não só o bairro São Geraldo, mas todos aqueles que queiram vir e conhecer a maravilha que ficou a Casa do Papai Noel aqui no bairro São Geraldo. Todo o exterior foi iluminado. Para isso foram gastos cerca de 10 mil lâmpadas. O interior também recebeu decoração especial em todos os cômodos. Preparos que levam meses para ficarem prontos. Acabou o carnaval, eu já estou começando os enfeites para o Natal já. Isso leva quantos meses? Uns oito meses, que eu faço uma peça, olho, vou fazer outras peças e no final de outubro a gente já começa a montar a casa. Este ano mil brinquedos foram distribuídos, além deles muitas guloseimas. O Papai Noel marcou presença e fez até pose para fotos. A casa virou ponto de encontro de quem aprecia o Natal. Para mim e para a minha família representa muito e para o bairro também eu acho que representa demais. Então eu acho que Casa do Papai Noel não depende do local, depende de quem está disposto a fazer e da alegria às crianças que vêm aqui ver. Ele faz esse momento importante de realizar o sonho de várias crianças, de ter um local para eles verem o Papai Noel, uma casa cheia de luzes. E a melhor mensagem que se pode dar desta casa bonita é a partilha. Quantos jovens, quantas pessoas estão aqui reunidos, se uniram para doar brinquedos, para doar alimentos, para a felicidade das crianças. Eu acho muito legal, todo ano ele enfeita bem enfeitado, dá presente para os crianças com muito bom gosto. Isso que é o importante. E a primeira vez que você veio este ano, você gostou? Gostei. E o que você mais gostou? Do Papai Noel. Ficou muito bonito. A casa do Papai Noel. Eu vou querer voltar outra vez.